Essa aula que eu vou dar aqui para vocês, eu acabei, dei na semana passada no Congresso do Amor Exigente, achei que valeria a pena que é um tema tão polêmico, né, sobre a legalização de drogas e demais e os argumentos, eles são muito fragmentados, né e eu tenho lido bastante sobre esse assunto, eu acho que poderia falar que esse é um assunto que eu acho que eu li praticamente tudo que foi duplicado como eu fico na linha de frente aí, debatendo eu acharei que é um assunto que eu tinha que dominar eu acho que domino os principais argumentos, né então o que eu vou tentar falar, vou tentar fazer três coisas, né falar qual é a situação das drogas no Brasil eu sei que vocês já tiveram acesso a essa informação, mas vou passar rapidinho sobre os nossos dados, nossos levantamentos, só para a gente ter um pouco de qual é, a partir de que princípio você parte depois ele estaria partindo para estabelecer uma política, né e depois eu vou falar dos argumentos, né e dos contra-argumentos em relação à legalização das drogas e terceiro eu vou falar, de uma forma mais geral, do que eu acho que deveria ser o futuro, né e qual está sendo o consenso, né as pessoas estão falando aqui, dentro dessa briga de discurso que o consenso é a legalização das drogas é um pouco mais complicado do que isso que eles vão tentar mostrar qual é a forma, o caminho que a maioria dos países mais desenvolvidos estão tomando então, rapidinho assim, quer dizer, nós fizemos esse levantamento nacional de álcool e drogas, que é o LENAT nós entrevistamos aí mais de 4 mil pessoas da população brasileira o que é especial desse levantamento nacional? primeiro que foi uma amostra probabilística da população brasileira que é isso que é difícil fazer todos esses dados estão nos sites o site da UNIAT mas é difícil você fazer uma amostra probabilística então, primeiro assim, a gente não pode esquecer que o o álcool é o maior problema isso, ninguém pode ter dúvida em relação a isso mas é importante falar que metade da população brasileira não bebe a gente acha que a comproação é que todo mundo no Brasil bebe um pouquinho mas é verdade 50% a 52% da população brasileira não bebe lógico que os homens bebem mais, 62% dos homens você tem aí 38% dos homens que não bebem no caso das mulheres, tem 61% das mulheres que não bebem o que está aumentando é o bebê regular de 2006 para 2012 nós tivemos aí um aumento desse bebê regular principalmente entre as mulheres e esse, no meu modo de ver, isso não é por acaso você teve um aumento aí em 6 anos de um aumento aí de quase 35% do bebê regular entre as mulheres o que acaba acontecendo assim que no Brasil você tem aí metade da população que são abstemias você tem aí uns 32% que são bebê moderado você tem 16% que são bebedores nocivos você tem uma concentração de bebedores no Brasil é mais do que outros países o que é interessante é que 20% das pessoas que mais bebem vai consumir aí quase 60% de todo o álcool no Brasil então esse é um dado importante que isso acaba acontecendo na maioria das drogas você tem uma parte das pessoas que vai consumir a maior parte das drogas no caso do álcool é típico e isso se repete na maioria dos países não tem essa coisa de que todo mundo bebe um pouquinho não é verdade para a Ambev, por exemplo, não é nenhum interesse que todo mundo bebe um pouquinho não é verdade isso os que bebem um pouquinho, bebem um pouquinho eles não têm grande significância do ponto de vista de venda quem tem importância de venda são esses 20% que mais bebem você pode argumentar do ponto de vista de saúde pública que é a Ambev, que é a maior empresa brasileira ela é maior do que a Petrobras então no Brasil dá mais lucro vender cerveja do que vender gasolina elas se beneficiam do beber excessivo 60% da venda da Ambev é um beber legítimo e do ponto de vista de saúde pública tem um impacto então ela não se beneficia do cara que bebe uma cervejinha em casa esse é um fenômeno até meio raro esses caras bebem muito, bebem no bar, bebem na rua que do ponto de vista de saúde pública tem um significado extraordinário a gente entender esse dado do ponto de vista de política por isso que os interesses da indústria de cerveja eles são completamente opostos à saúde pública por isso que eu não consigo ver nenhuma margem de trabalhar junto com uma indústria que literalmente vive da desgraça do ponto de vista de saúde pública não tem como, é incompatível as pessoas tentam, os políticos tentam trabalhar porque pega bem pega bem para a indústria, para a Ambev não deveria pegar bem para o político então eu nem estabeleço relações com a indústria de cerveja não porque isso tem repercussão eu sei que isso tem repercussão pessoalmente mas eu acho que essa tem que ser uma atitude ética de a gente não receber dinheiro nem do tráfico, nem da indústria do tabaco, nem da indústria de álcool por mim, eles são a mesma coisa em termos de violência urbana é importante saber que a agressão física, por exemplo que é mais importante que você pega os usuários de cocaína 57% dos usuários de cocaína vão ter algum se vão ver algum tipo de violência violência doméstica 50% foram vítimas de violência doméstica ou abusadoras de bebida esses dados mais impressionantes para mim da pesquisa 5% dos brasileiros já tentaram tirar a própria vida não tem aparentemente nada a ver com a gente mas para mim, se você imaginar que 5% da população já tentou se matar para mim é muita gente estamos falando aí de 10 milhões de pessoas no Brasil tentando se matar e 24% desses relatados ter relacionado com o uso do álcool agora, o consumo de maconha, cocaína e álcool estão associados com o suicídio independente de depressão lógico que quando a gente pensa em suicídio a gente vai automaticamente lembrar de depressão mas as análises estatísticas que estão sendo feitas que são preliminares, mas já estão bem relançadas mostram que o consumo de álcool, cocaína e álcool e cocaína e álcool vão estar relacionados ao suicídio sem necessariamente passar pela depressão agora, rapidamente sobre maconha o nosso estudo mostrou aí você tem no Brasil 3 milhões e meio de pessoas usando maconha eu prefiro até falar sobre número de pessoas usando do que prevalência falar 3% dos adultos talvez o número não é tão rico, mas estamos falando de 3 milhões e meio de pessoas então se você imaginar a logística que você tem que fazer para fornecer 2 ou 3 baseados em média por semana para 3 milhões e meio de pessoas tem que ver que o tráfego, a rede de tráfego tem que ser muito sofisticada e esse é um aspecto que eu vou falar um pouco mais depois mas para mim entender a lógica do tráfego que você tem aí para fornecer para tanta gente no Brasil a maconha é muito barata um cigarro de maconha é 1 real isso porque é ilegal porque tem apreensões, tem prisões não muitas, mas tem prisões isso faz ainda que a maconha chegue na sua casa um cigarro de maconha é 1 real se ela fosse legalizada ela ia ser mais barata do que chá tem estudos que dizem que o custo para produzir maconha é equivalente a produzir chá que é muito barato chá é barato você pegar o chamate uma caixa do chamate por muito pouco então esse é um aspecto importante mesmo com a chamada proibição a maconha no Brasil é extremamente barata ninguém deixa de fumar maconha é que são 5 reais por dia você fuma 5 bazar é muito barato mas você tem aí esses 3 milhões e meio de pessoas consumindo maconha 62% das pessoas que falaram maconha começaram antes dos 18 anos então falar de maconha na madruguesa significa falar de adolescência qualquer repercussão da mudança legislativa de maconha tem a ver qual vai ser o impacto na iniciação do uso da maconha e maconha causa dependência nosso estudo tem lá um questionariozinho sobre para quantificar a dependência é que aí 37% dos usuários de maconha são dependentes e as pessoas falam não sou dependente eu fumo 5 bazar por dia mas pago quando eu quiser mas o fato é que existe a dependência da maconha no Brasil fuma-se muita maconha aí a gente fez essa comparação os países que mais consome maconha é Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos que vai ter aí no último ano 14, 13, 10% aí da população adulta fumando no último ano maconha 10, 14% no Brasil nós temos aí em torno de 3% então nós ainda lutamos obviamente nos países que mais consome eu sempre cuido que as vezes as famílias de classe média que o filho começou a usar maconha mandam o filho para Nova Zelândia é o pior país ou o Canadá são os piores países para você mandar seu filho que está usando maconha o mesmo nos Estados Unidos você mandar para Austrália ou para Califórnia Califórnia é bem maior do que isso essa semana mesmo uma família que mandou o filho para Califórnia está brincando mas o Brasil está aqui embaixo e você vai ver que tem países como o Japão e a Suécia não coincidentemente são os países que têm leis mais rígidas em relação ao dos anos você pegar a Suécia que é um país que eu gosto muito da política sueca a Suécia já tinha sido legalizada as drogas na década de 70 tinha uma política claramente liberal em relação às drogas na década de 70 o que eles notaram é que com a maior flexibilização legal aumentou o consumo e aí eles mudaram um passo atrás e acabaram criando um sistema que não é que são uma política contra o usuário é uma política contra as drogas eles querem que a próxima geração de suecos não consumam drogas a próxima geração pode parecer uma política que é meio nas nuvens mas não existe nem debate mais na Suécia sobre isso a partir de oposição, situação é um consenso de fazer todo o esforço necessário para que as pessoas não consumam nenhuma droga nem cigarro, nem álcool e nem... é uma população muito saudável e como é que você faz isso? cria-se uma intolerância em relação ao consumo você não vai ver gente usando drogas na Suécia por acaso, em junho, começo de julho eu tenho um amigo que mora lá e eu passei uma semana em Estocolmo não tem ninguém, você não vê como as outras capitais de pessoas como a Cacolândia por exemplo, não existiria de nenhum jeito nenhum na Suécia então a intolerância ao uso a pessoa for pegada na droga ela vai ser encaminhada para o serviço social para o tratamento, ela vai ser monitorada se ela for persistente, ela vai receber multa se ela for tratamento, ela vai ter tratamento involuntário se ela é isso, ela persistir ou se for pego com tráfico, ela vai ser presa não é uma intolerância à pessoa todos os direitos são respeitados e tudo mais mas é uma intolerância ao comportamento que é esse que é o aspecto fundamental aí você ser intolerante em relação às drogas não significa ser intolerante ao usuário ou prender todo mundo ninguém defende isso mas é importante a gente saber essa eu acredito que o Brasil não vai ficar muito tempo aqui nosso consumo vai continuar aumentando independente até das leis, meu irmão de velho são fatores óbvios porque nós estamos melhorando as condições socioeconômicas que também não é à toa que os países mais ricos que estão lá em cima para ser um país rico que esteja aqui embaixo eu acho que o cara tem que ter uma política bem mais organizada eu acho que pra mim a gente vai continuar aumentando o consumo de maconha porque a geração de adolescente tem uma percepção de risco muito baixa da maconha então e a oferta é muito grande e tudo mais então nós vamos continuar aumentando o nosso consumo na madrugueira mas só pra saber o uso combinado do último ano dos usuários de maconha, que é o que está aqui quantos por cento deles usam cocaína 40% eu acho que é importante a gente saber isso de que as pessoas falam ah, eu uso maconha nunca vou usar cocaína adolescente é muito comum você falar isso qual é o risco de usuário de maconha não ficar só na maconha o estudo populacional mostra que 41% dos usuários de maconha usaram cocaína junto no último ano eu acho que no usuário de cocaína 70% deles usou maconha com habitante mesmo isso a gente já esperaria mas pra mim 41% dos usuários de maconha com cocaína é mais surpreendente né cocaína, rapidinho você tem aí no Brasil 2,6 milhões de usuários de adultos de cocaína e mais 244 mil do adolescente 2,8 milhões de usuários de cocaína grave isso que é uma coisa diferente do Brasil e dos outros países que o número de usuários de cocaína é muito parecido com os usuários de maconha do ponto de vista de política normalmente a maconha é de longe a droga ilícita mais utilizada e muitas vezes mais e muitas vezes mais porque a droga mais outros países tem heroína mas no cocaína nós temos aí uma prevalência alta se a gente for ver assim comparado com o uso de maconha no caso de crack nós temos aí um milhão de pessoas usando crack no Brasil a gente já mostrou esses dados aí e é com certeza é o maior contingente de usuários de crack no mundo em termos de um país eu prefiro também dar um número de pessoas que é prevalência de 1% nós estamos falando de 1 quer dizer 1 milhão de pessoas usando crack no Brasil quer dizer também né a rede para você distribuir 2.8 milhões de usuários de cocaína ou no caso sendo que um deles um milhão de usuários de crack que estão morando nas casas esse é um inquérito domiciliar e 45% deles experimentaram cocaína na adolescência também eu acho que como no Brasil a cocaína ela é muito disponível muito fácil de acesso então o grande contingente de usuários experimentam na adolescência então é uma droga de fácil acesso isso muda então mostra aqui que o Brasil é o segundo maior mercado de cocaína do mundo só perde para os Estados Unidos sendo que o mercado dos Estados Unidos está diminuindo e o mercado do Brasil está aumentando os Estados Unidos teve uma intervenção na Colômbia por exemplo que era a principal fonte de cocaína dos Estados Unidos então diminuiu substancialmente a produção de cocaína na Colômbia e no Brasil acabou favorecendo a Bolívia e a Bolívia é o grande fornecedor de cocaína para o Brasil então nós somos os vizinhos dos únicos três países que produzem cocaína que é Colômbia, Bolívia e Peru e isso faz a diferença também de que a cocaína no Brasil é muito barata você com dois, três reais você compra uma pedra de carro por pé, compra um pouco de cocaína cinco reais você compra um pininho de cocaína então esse baixo custo e com a criação dessa rede de distribuição tão grande no Brasil que fez essa mudança do panorama quer dizer, há dez anos atrás você não tinha tanta droga ou quinze anos atrás você não tinha tanta droga o que que mudou? o que que mudou nesses últimos quinze anos? foi a criação de uma grande rede de distribuição de norte a sul, de leste a oeste pequenas cidades, grandes cidades no Brasil inteiro você tem você criou um mercado de distribuição de droga muito, muito pesado então a rede de tráfico aumentou muito não é o grande tráfico, é o pequeno tráfico é o pequeno graficante que aumentou nesses últimos anos o grande traficante principalmente o número não mudou muito mas o pequeno traficante com certeza para chegar a cocaína e crack no interior do Piauí você precisa de uma rede capitalizada de tráfico em todos os estados do Brasil vai ter cocaína a gente está recebendo a índio que vem das reservas usando crack você vai no sul do Pará que tem crack então é um fenômeno que mudou em quinze anos isso só pode acontecer com a distribuição muito eficiente a rede de distribuição muito eficiente baixo preço é um produto que tem esse apelo e aí causa dependência e além de tudo você não teve uma política de contenção dessa distribuição então é quase o que a gente chama da tempestade perfeita você criou todas as condições favoráveis aí você tem uma epidemia de crack que o Brasil o governo até recentemente estava negando que existisse uma epidemia de consumo de cocaína e crack no Brasil o governo negando e a população aí tendo que se haver com esse tipo de situação mas nesse estudo também a gente perguntou quem que era favorável à legalização da maconha era uma pergunta simples mas só 11% das pessoas se disseram favoráveis à legalização da maconha 75% foi francamente favorável aí algumas pessoas não sabiam mas no fundo a ideia da legalização da maconha é uma ideia de uma minoria se perguntando isso a Folha de São Paulo também fez alguma coisa parecida e o resultado foi muito semelhante a esse se a população tão veementemente discorda disso por que que a gente está aqui conversando e por que que a gente vai discutir esse assunto que é isso que eu vou tentar qual é a minha opinião na apresentação esse é um tipo de uma apresentação muito baseada na minha leitura da literatura vai ter outra pessoa que favorava a legalização mas tem uma interpretação completamente diferente eu acho que assim pra mim existe uma coisa que se chama lobby da maconha lobby da legalização talvez esteja um dos lobbies mais bem organizados que a gente tem no Brasil de hoje adjuntam advogados adjuntam ONGs financiadas com dinheiro externo o George Soros que é um dos maiores investidores ele alocou 250 milhões de dólares especificamente para defender a legalização no mundo todo nos Estados Unidos aconteceu isso todo esse movimento de maconha medicinal nos Estados Unidos foi financiado pelo George Soros pelo Grant Bradson lá da Virgin vários mega investidores ou mega empresários acreditam nisso e financiam isso não tem a dúvida que no Brasil tem pessoas sendo financiadas por esse dinheiro dos cismegas investidores as pessoas investem naquilo que acreditam mas que você não vai ter um movimento como esse lobby tão organizado se não tivesse fonte de financiamento sendo atuado porque a gente que atua acho que no lobby da saúde se eu pudesse falar assim a gente não tem dinheiro pra nada você mal consegue montar um site a gente faz outras coisas ele dá aula aqui pra pegar um dinheirinho financia uma coisa a gente sabe que pra ganhar dinheiro institucionalmente você precisa a não ser que tenha alguém que financie a gente no caso o lobby da saúde não tem quem financie mas o lobby da maconha alguém está financiando esse lobby tão organizado que são essas ONGs que é a própria mídia a maioria dos estou falando que os os jornalistas recebam dinheiro desse lobby mas as ONGs com certeza devem receber mas os jornalistas acreditam que 90% dos jornalistas do Congresso acreditam na legalização defende a legalização e mesmo a rede Globo com certeza defende a legalização tem um filme lançado essa semana que vai ser lançado pela rede Globo que é uma das maiores apologias ao da maconha que eu conheço acho que depois a gente pode distribuir aí que vale a pena a gente ver eu fiquei indignado mas pode ser que eu seja mais sensível a essas coisas mas qual é o principal argumento primeiro tem um argumento que o que eles chamam de derrotismo a guerra às drogas vacaçou mas eu eu ouvi isso aí a gente ouve isso ouve 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 e começa até a acreditar nisso daí mas qual guerra eu nunca entrei em guerra contra as drogas eu nunca vi no Brasil um movimento organizado contra as drogas eu nunca vi pra mim o que tem havido nesses anos e anos é uma completa omissão da política de drogas no Brasil como é que houve? que guerra foi perdida? eu nunca vi mas as pessoas falam isso o tempo todo já que nada funcionou vamos legalizar nada funcionou porque nada foi feito né qual é o programa de prevenção nas escolas que nós temos? nenhum qual é o programa contra convencer os nossos vizinhos os únicos produtores de cocaína que a gente tem a diminuir a produção nunca foi feito a gente permite que o estado do Pernambuco e no sul do Piauí implante grande quantidade de maconha lá no estado lá no nordeste o Paraguai é o maior produtor de maconha do Coriçu quando é que a gente fez alguma guerra contra o Paraguai coitado só foi em 1880 que teve uma guerra do Paraguai e uma guerra injusta ainda coitado do Paraguai mas não teve no Brasil não teve mas as pessoas falavam tudo que foi feito agora nada deu certo mas o meu argumento o meu contra argumento a esse discurso do derrotismo é que nunca foi feito nunca tivemos uma política de drogas no Brasil a Senado qual é a política desafio a qualquer qual é a política de impacto que a Senado teve nos últimos 15 anos o governo da FHC ao governo Lula e ao governo Dilma para não sair das linhas partidais não tem então eu acho que a gente tem que ficar atento a esse discurso do derrotismo já que nada foi que nada foi feito eu concordo mas que tudo foi feito foi a guerra as drogas foi uma política consistente contra as drogas que isso não deu certo então a legalização portanto vai resolver todos os problemas é um risco é um perigo esse argumento isso é repetido todos os dias em todos esses debates né e falar que legalizar vai acabar com o tráfico isso não vai acontecer por exemplo no Uruguai né que estão à beira aí da legalização eu vejo assim a irracionalidade que toma esse debate então o Uruguai vai montar lá a Uruguai maconha o equivalente da maconha no Uruguai vai montar lá uma empresa de vender maconha estatal da maconha só que a estimativa é que o cigarro de maconha vai custar 5 reais e o cara tem que se registrar com firma reconhecida blá 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 olha o tráfico como eu falei entrega na sua casa a 1 real o cigarro de maconha por que que o cara vai lá na farmácia registrado lá com o maconheiro com firma reconhecido pra comprar um cigarro de maconha não vai resolver não vai acabar com o tráfico senão a gente não pode não vai ser assim que o tráfico o traficante da da Rocinha no Rio de Janeiro vai vender flores na calçada de Ipanema não vai acontecer e não vai acontecer também porque basicamente só 20% esse é um estudo americano só 20% da receita do tráfico vem da maconha então se a gente legalizasse a maconha hoje aqui o tráfico ia ficar absolutamente igual né o que ia acontecer como o traficante não vai ter mais a penalização do transporte da maconha e tudo mais maconha iria ser vendida a preço do chá né então é essa essa irracionalidade aí desses argumentos me deixa assim muito pra aspas porque acaba sendo vendido um argumento que a gente chama falacioso não tem nenhuma racionalidade eu não consigo ver racionalidade nesses argumentos aí as pessoas podem desejar pode parecer bonito a legalização pode ser o respeito a liberdade individual que é um discurso a negação de política que vem a ser a política a política se você respeitar o direito dos indivíduos de fazer o que queiram então você não precisaria as pessoas não precisariam se vacinar poderiam dirigir como quisesse poderiam fazer o que quisesse né a política de saúde especialmente requer uma série de mudanças de que o o o comunitário né o populacional tem prioridade sobre o indivíduo né de alguma forma a política né você falar que a pessoa que for maconha só afeta a si própria absolutamente não é verdade basta conversar com as famílias basta conversar com os filhos independentes químicos né achar que a droga só afeta o indivíduo né mesmo o álcool né o álcool tem até estudos sobre impacto nos outros em relação ao uso de álcool né você pode falar que quantos e quantos adolescentes tem pessoas jovens que eu atendo a gente vocês atendem que o cara tá usando maconha parou de estudar parou de trabalhar ele não é agressivo não tem overdose maconha né mas fica proscado né essa proscação do usuário de maconha o cara não deixa de trabalhar deixa de prover da sua família falar que não tem impacto social do uso de maconha é lógico que tem né então a gente tem que tomar cuidado com esses argumentos né outro argumento fala que as leis antidrogas são piores do que as drogas eu acho que pra mim o pior mesmo é a droga né nós devemos ter que tomar cuidado de que a droga a lei não criminalize o usuário mas no Brasil isso já não acontece a lei brasileira que mudou em 2006 ela não é uma lei que criou a despenalização do usuário do usuário é mentira falar que o usuário de maconha é preso por causa do seu usuário isso não é verdade por lei né senão como é que a gente teria a crackolanda pra mim a crackolanda é uma experiência de legalização né você vai passa lá eu tenho a oportunidade de passar agora regularmente lá na crackolanda você vê as pessoas usando o crack comercializando o crack e a polícia se a pessoa está usando você não pode fazer nada o máximo que a polícia pode fazer com alguém usando é levar pra delegacia fazer um termo circunstanciado só isso ela não vai ser presa se for usuário bom nós temos essa lei que eu acho que é uma lei sensata não estou nem nesse sistema mas o fato é que em 2006 quando essa lei passou o consumo só aumentou então as pessoas falam nós flexibilizamos a nossa lei o consumo aumentou então vamos flexibilizar mais ainda pra ver se o que se diminui o consumo é lógico é não foi bem do nada não você mas só com a flexibilidade é você simplesmente flexibilizar a lei você não garante a que a lei você só vai ter um impacto né você flexibilizou a lei não teve nenhuma outra medida política que era consistente então o consumo só aumentou então não vai ser mudanças legislativas né por isso que eu falei lá atrás que eu acho que nós vamos continuar aumentando o consumo de de maconha independente da lei esse é um é um é um caminho que nas próximos muitos anos não consigo é meio que inexorável fingir daí o outro argumento que a lei seca dos Estados Unidos de 1920 a 1953 foi um fracasso foi ou não foi né foi um fracasso do ponto de vista social mas do ponto de vista de saúde pública ela diminuiu o consumo de álcool né e a semelhança é que a o usuário quem bebia não era penalizado na lei seca dos Estados Unidos era a produção e a distribuição do álcool que era proibido a semelhança do que acontece agora na maioria dos países que o usuário não era penalizado né mas de qualquer forma não é que a lei seca ela foi um fracasso pra você falar que toda a proibição de drogas ela é um fracasso porque por exemplo na na China as poucas experiências de legalização né na China na guerra do ópio em 1830 40 né o ópio era legalizado na na China quantos por cento da população chinesa na época consumiam ópio 25% se você deixar a droga lícita é mais ou menos o que eu mostrei lá do álcool do cigarro né em torno de 17 18 20% da população vai consumir então essa o argumento que as drogas lícitas né são as mais consumidas porque são lícitas são mais baratas e tem maior acesso né então a o que aconteceu depois na China né com problema social enorme 25% da população da população chinesa consumindo ópio obviamente houve uma grande proibição né e melhor estilo chinês enforcaram mataram algumas pessoas né lógico que a resposta ela é foi virulenta mas o fato que a proibição diminuiu e desapareceu o ópio da China né no metade do século XIX lá né então 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 falar que a proibição ela não 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 tem impacto ou sempre impacta negativo não é verdade historicamente não é verdade nós temos uma política que ela é permissiva e omissa pra mim essa é se eu tivesse que qualificar a nossa política ela seria essa né pra mim quando falar rapidamente sobre maconha medicinal essa estratégia pra mim é muito semelhante a estratégia da indústria do cigarro se você vê a estratégia da indústria do cigarro na década de 60 tinha propaganda da indústria do cigarro falando que o cigarro fazia bem relaxava tinha todo um argumento favorável ao cigarro pra mim é mais ou menos isso que se tá se fazendo nos Estados Unidos de uma forma muito vigorosa né como eu falei estimulado pelo esse lobby da maconha o Estado Unidos de querer vender a ideia que fumar maconha tem um efeito medicinal pode até ser que algum componente da maconha venha a ter um efeito medicinal eu não tô descartando essa possibilidade mas falar que você fumar um cigarro de maconha com mais de 400 substâncias inaladas na fumaça do cigarro que essa substância que essa fumaça tenha um efeito medicinal isso no meu modo de ver não tem evidência que isso seja verdadeiro né ninguém viu o FDA nos Estados Unidos aprovar fumar maconha pra que quer que seja não é assim que a medicina evolui né se você você vai lá identificar o componente farmacologicamente ativo e fazer ensaios clínicos com esses componentes né o canabidiol por exemplo ele é um dos componentes da maconha e que tem o grupo na USP de Ribeirão Pedro que faz pesquisas muito bem feitas sobre o uso do canabidiol da ansiedade o uso do canabidiol até em esquizofrenia né que já se mostrou os dois componentes psicoativos mais importantes da maconha o THC e o canabidiol e quando diminui a quantidade de canabidiol e aumenta portanto a proporção com o THC a capacidade de produzir psicose na maconha é maior né então o Skank por exemplo tem baixo conteúdo de canabidiol e alto conteúdo do THC por isso que o Skank produz mais psicose do que outras formas de maconha que tem maior quantidade de canabidiol então quer dizer pode até ser que o próprio THC tem algum efeito terapêutico em algumas situações mas não é que existe um consenso de que isso seja realmente verdadeiro estamos longe disso daí mas você tem um argumento da maconha medicinal que do meu modo de ver é lançado para diminuir a percepção de risco da maconha esse é um efeito que eu acho perigoso se você vê na na blogosfera na internet e tudo mais você vai ver que a maconha é boa procurar doença faz menos mal com o cigarro resolve violência só relaxa né que é só um problema do indivíduo você tem uma visão rosa da maconha mas se você ver a literatura médica nos últimos dez anos você vai ver que a maconha está sendo cada vez mais associada com psicose uma série de outros problemas de saúde então existe uma desproporção do indivíduo da percepção de risco do uso da maconha e do que as evidências cada vez mais tem mostrado sobre o uso da maconha e não tenho dúvida que todos nós aqui nas nossas práticas clínicas nos próximos anos vamos ver muito mais usuários de maconha vindo para tratamento né em parte por essa diminuição da percepção de risco que vai ter como consequência o aumento de consumo e nos Estados Unidos isso já foi feito de uma forma muito sólida quando diminui a percepção de risco da maconha aumenta o consumo e isso está acontecendo em vários países do mundo especialmente aqui no Brasil como eu falei os adolescentes eles têm uma percepção de risco muito baixa portanto eu acredito que vai nos próximos anos somentar o consumo quem mais defende a legalização é a classe média intelectualizada mas o problema é esse que vai ter um aumento de consumo em todas as classes sociais e se for verdadeiro impacto obviamente maior nos mais pobres se for verdadeiro porque as evidências mostram que 10% dos adolescentes que usam maconha vão ter um surto psicótico e ninguém pode questionar esse dado um dado bem sólido lá da Nova Zelândia se for verdadeiro isso qual vai ser o impacto principalmente na classe social mais pobre de você ter um aumento significativo do surto psicótico na Inglaterra mostrou aqui você tem aí 12% dos quadros psicóticos aumentados que seria especificamente pelo aumento de consumo na Inglaterra eu acho que essa que é a questão que as pessoas defendem a legalização deveria estar respondendo né quais são os problemas da legalização eu vou falar obviamente mais sobre os problemas porque como eu falei essa é uma aula de quem não defende a legalização como eu falei a diminuição da percepção de risco eu chamo isso de efeito FHC né que infelizmente Fernando Henrique Cardoso fez um grande desserviço para a saúde pública né qual foi a política de droga da FHC foi igual do Lula foi igual a Dilma de omissão e permissividade tá e aí sai do governo infelizmente defende ideias que no fundo no fundo qualquer adolescente fala o que que o FHC defende ele defende ele defende a legalização se até o FHC defende a legalização da maconha que a maconha não faz mal é isso esse é o resumo da ópera se ele viesse aqui obviamente ele vai falar que não é isso que ele acha já tive a oportunidade de falar com ele não é isso que ele acha mas no fundo no fundo ele acabou tendo esse efeito né então você tem que chamar isso de efeito FHC que é a diminuição da percepção de risco né que é centralizado na figura do FHC muito pra mim então é muito falar isso mas é verdade eu falei daqui do ópera da China obviamente os problemas da legalização se você legaliza você vai ter vai permitir o marketing e o consumo né o aumento do consumo né você pode tentar mas é difícil de conseguir né por exemplo nos coffee shops da Holanda não se permite marketing né mas quando se permitiu no começo em algum momento dos coffee shops da Holanda permitiu um certo marketing o consumo aumentou muito né na nos Estados Unidos agora com toda essa flexibilização que vários estados estão fazendo né então não é à toa que grandes empresários estão investindo na produção de maconha até um dos altos executivos da Google já se planeja pra criar um tipo de estratégia de marketing e distribuição pra venda de maconha então aí você vai ter um impacto né você vai fazer marketing pra quem? pra quem tem 50 anos e não fumar maconha aí você não vai não vai fumar maconha quem vai aumentar o consumo de maconha são os adolescentes acho que essa é uma questão importante da gente discutir já falei já falei que o consumo de drogas afeta não só os usuários famílias e filhos então acho que isso também é um argumento que a gente tem que deixar claro assim em relação a eventual legalização né você está em especial grupos mais vulneráveis como eu estava falando os adolescentes e a população mais pobre né quer dizer qual vai ser o impacto qual vai ser o custo se você legalizar né a gente vai ter essa oportunidade de ver por exemplo nos Estados Unidos alguns estados que já legalizaram na prática né você já está começando a ver aumento de consumo maior do que o resto dos Estados Unidos isso já está acontecendo né então vai ser interessante para nós observarmos né essas diferenças no consumo em algumas regiões dos Estados Unidos e até mesmo aí no Uruguai se é que o Uruguai vai caminhar nessa linha da legalização mas no fundo você tem que saber que isso vai acontecer não vai a legalização não afetaria todo mundo como for você vai ter grupos mais vulneráveis que você afetar as pessoas falam que a legalização vai diminuir a criminalidade não tem evidência de que isso venha acontecendo né você pode argumentar com homem se você por exemplo pode ser com uma coia não aconteça isso se você legalizasse a cocaína por exemplo aumentasse o consumo de cocaína né é só uma parte do consumo da criminalidade associada ao cráfego que é relacionada ao cráfego mas a pessoa que consome carne por si só ela vai estar saindo envolvida de criminalidade né pra ter dinheiro pra aumentar pra comprar a droga né e se você por exemplo legalizar todas as drogas então com certeza o preço deveria cair a menos do que o próprio tráfego né se você legalizar e deixar o preço muito alto o tráfego vai continuar vendendo a violência vai continuar mesmo né como eu falei em relação ao ocular se você também se diminui o preço até menor do que o tráfego você vai estar estimulando o consumo né então é por isso que não tem a solução muito fácil nesse sentido né a legalização ela não responde essas perguntas né parece uma coisa mágica você legaliza você acaba todos os problemas e o problema no dia seguinte na legalização qual vai ser o preço qual vai ser a disponibilidade qual vai ser as leis que vão dificultar o acesso de adolescentes o álcool por exemplo 90% dos adolescentes compram álcool sem nenhum tipo de consergimento vai ser diferente do caso da maconha o que a gente acreditaria nisso né o que vai ser diferente da maconha se nem com álcool nem com cigarro a gente consegue impedir a venda né acho que não existe um direito de usar droga né acho que muitas vezes passa essa ideia no debate de legalização as pessoas teriam o direito o direito de poder consumir droga mas isso socialmente você não tem substrato pra falar que a droga é um direito que as pessoas têm droga né um outro argumento contra legalização é se você legalizasse a maconha hoje por exemplo e daqui a dois três anos você achasse puxa aumentou o consumo de adolescentes aumentou a a número de surdos psicóticos de adolescentes né aumentou a violência não teve grande benefício vamos voltar atrás seria muito difícil voltar atrás né que nem à toa por que que a gente não volta atrás em relação ao cigarro ter criado se você falar hoje se tivesse um produto como um cigarro até um produto industrializado que vai matar metade das pessoas que consumirem esse cigarro né vai causar dependência que também está acontecendo nas pessoas que consumiram mais de dois três meses né você vai matar seis milhões de pessoas do mundo todo todo ano o que vai produzir no próximo século vai matar mais do que todas as guerras da história da humanidade esse é o produto do cigarro a gente não legalizaria obviamente né mas obviamente o cigarro legalizado começou isso há um século e meio atrás e a indústria do do tabaco ficou poderosa tem o nome do tabaco que influencia as políticas públicas né como tem o nome da indústria que influencia as políticas públicas né que você tenha uma série de impedimentos para fazer a voltar até para criar minimamente restrições ao álcool por exemplo a Ambev não permite que se faça grandes coisas em relação ao álcool né porque a gente não consegue proibir a propaganda de álcool que diariamente deseduca as crianças do Brasil é um óbvio é muito forte né e esse óbvio da maconha da organização vai obviamente se legalizar só ficará mais forte porque também se associaria aos aos interesses financeiros e isso vai ser interessante se você olhar os Estados Unidos não é à toa que grandes grupos se interessam para produzir maconha nos Estados Unidos isso já está acontecendo né como eu falei na época autos executivos e pessoas que têm muito dinheiro está vendo que esse é um grande mercado que possa ser promissor do ponto de vista de negócio né agora também esses são os problemas da legalização né como é que qual é a alternativa né porque às vezes você tem que ver esse problema se você é contra a legalização você é a favor da criminalização eu tantas vezes tenho que falar eu não defendo prender os participantes eu vivo né do tratamento acredito no tratamento acredito na prevenção acredito né na recuperação o que o presidente falou no começo como é que eu posso eu tenho que me defender que eu não defendo a criminalização mas é isso da forma que o debate da legalização acaba sendo proposto ou você é a favor da legalização ou você é um caretaço que que quer defender a criminalização isso é um erro né mais uma vez que é um debate que está sendo forte né muito bem elaborado né e está sendo muito deficiente né o lobby da legalização está sendo muito deficiente está ganhando corações e mentes das pessoas com essas falácias então eu não defendo eu não acho que a criminalização legalização é a alternativa a legalização pra mim a alternativa a essa solução mágica fácil e infantil do mundo né é a alternativa a legalização é uma política baseada em evidências então obviamente rejeita o princípio de guerra de drogas vamos guerrear contra as drogas ou contra os usuários de drogas não é esse que tem que ser o perfil né ou morte de uma política baseada em evidências e rejeita a solução da legalização esse derrotismo quais são os princípios aí se vale a pena ler né alguns países já estão se baseando nesse princípio você pega os Estados Unidos Inglaterra Suécia Itália Holanda vários países que têm um livro de amadurecimento das políticas eles assinaram o ano passado um documento que são esses princípios que eu vou estar eleitando aqui na frente mas tem um um site que é o World Forum Against Earth eu posso também passar depois que tem lá esse 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 documento plenamente por exemplo mas quais são os princípios primeiro você tem que prevenir o início da experimentação e a manutenção do consumo quais são os políticos para prevenir tem que prevenir é o começo do uso de drogas a prevenção é isso que a pessoa não use drogas ou não tenha os fatores de risco ou tenha poucos fatores de risco para experimentar drogas né então você tem que ter políticos e tem uma série de políticas que que diminui a chance de consumir drogas então esse é o princípio né e essa pessoa começou a experimentar se ela está consumindo você teria que prevenir que o consumo ocasional se transformasse num consumo dependente e que aí se indica dependente e a dependência vai se transformar numa doença do cérebro e eu preciso mostrar pra vocês isso quer dizer a partir do momento que você foi impactando o seu cérebro a droga ela vai produzir uma série de comportamentos que o cérebro ficou de uma forma diferente mas é uma doença que ela pode ser reunida tratada mas você tem que estimular a recuperação por isso que eu falei no começo eu repito aqui que o conceito de recuperação é fundamental para que a gente entender como uma das alternativas da política ainda como você operacionaliza né são os princípios de uma maneira geral de como deveria ser a política mas como é que você operacionaliza o foco tem que ser a prevenção na comunidade eu não esperaria sinceramente que o país com alguns iluminados lá em Brasília na Secretaria Nacional de Drogas fosse fazer uma política de prevenção no Brasil inteiro e que a droga fosse diminuída isso não vai acontecer não na minha vida pelo menos na minha vida não vai acontecer então o que não vai acontecer na minha vida a gente fica menos entusiasmado eu não acredito eu não acredito na prevenção na comunidade eu não acredito num país tem droga eu já acredito que algumas comunidades algumas cidades poderiam estabelecer políticas restritivas ou políticas baseadas em evidências para diminuir isso sensivelmente o consumo de drogas você tem que entender a dinâmica da sua oportunidade da onde está indo as drogas como é que está sendo apresentado para os seus adolescentes você ter uma facilidade de identificar os adolescentes que estão iniciando e você poder dar uma ajuda nas escolas para que elas não virem focos de uso de drogas você pode fazer isso numa comunidade requer muita movimentação e investimento mas é possível fazer isso lá como já podem ver as famílias você tem várias experiências exitosas de comunidades que reagiram com o tipo de drogas e transformavam as comunidades se não livre de drogas mais próxima disso você tem que fazer o controle do mercado de drogas produção e distribuição e isso é uma coisa incrível porque você pega as cidades pequenas no Brasil inteiro e todo mundo sabe onde fica os pontos de venda de drogas mas não tem nenhuma política de conter esses pontos de drogas é como se não fizesse se não fizesse que isso fosse parte do menu nacional para você diminuir o acesso das drogas em qualquer comunidade se convive como todo mundo sabe de que vem da droga e se convive com isso como se fosse o fato da vida que você não precisasse fazer nada em relação a isso não quer dizer que você precisa preender necessariamente os traficantes todos os traficantes no Brasil teria prisão para vir no mundo e lógico seria inaceitável não seria inteligente também não seria financeiramente inteligente então tem uma experiência dos Estados Unidos que chama é na cidade High Point no estado de Nebraska eles fizeram o seguinte a polícia junto com a comunidade identificou os principais pontos de venda de drogas né fotografou fez um 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 arrasoado né um dos factos daquele ponto de tráfico né fez tudo isso e aí chamou esses traficantes na delegacia junto com a comunidade falaram meu furaninho você está aqui as fotos mostrando você vai indo do droga blá 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 ou você para ou você sai daqui ou você vai ser preso né isso tem estudos muito interessantes sobre esse High Point que mostra que naquela comunidade o mesmo ponto de venda caiu significativamente sem aumentar a prisão que é isso que é uma política de uma vida mais inteligente você não quer ficar prendendo as pessoas os Estados Unidos tem uma taxa de encarcelamento muito alta né eles gastam uma pandemia de dinheiro absurda com umas pessoas sendo presas principalmente da população negra então tem um debate até atualmente o Barack Obama querendo mudar isso porque até recentemente se você fosse pego uma grama de cocaína uma grama de crack a grama de crack ia te dar 100 vezes mais a sentença de prisão do que cocaína 100 vezes né foi mudada essa lei no ano passado e agora a diferença ainda é 17 vezes e a consequência desse livro crack ele chama sentença mandatória o juiz o cara que foi pego com 10 gramas de crack teria que ir para 15 anos mais ou menos de prisão com 15 gramas de crack isso obviamente aumentou muito a taxa de posicionamento a população negra diminuiu o consumo de crack com certeza mas a um custo altíssimo então essa política tem sido reavaliada e o próprio Obama nesses últimos dias estava falando de ter alternativas ao encarceramento e isso é importante isso nos Estados Unidos tem mais de 3 mil cortes de drogas exatamente para tentar criar alternativas das pessoas que tenham crimes de baixo potencial ofensivo e para tratamento então isso é um sistema muito poderoso nos Estados Unidos por isso que você está falando aqui a gente chama isso de justiça terapêutica mas ainda é muito incipiente então eu acredito que você tem que lançar a mão de estratégias talvez mais inteligentes com o objetivo de conter o tráfico não conviver com o tráfico eu acho uma aberração a Carcolândia aqui aquela cena é inaceitável não dá para você aceitar várias fontes Carcolândias Carcolândia talvez seja quase uma caricatura de um ponto de venda de crédito de crédito mas isso acontece em todas as cidades como o Salvador significa da Águia que é uma boa importante na cidade de São Paulo não sabe aquela ponta de venda lá há 30 anos não é possível que você conviva aí com isso e ache que seja normal então para mim não é uma política você tem que a legalização também não ia acabar com isso eu acho que tem que facilitar o diagnóstico de acesso rápido ao tratamento né e isso essa é a nossa parte talvez que a gente tem que fazer mas ainda temos muito pouca gente em tratamento para você ter uma ideia no mundo você tem 4 milhões de pessoas em tratamento com a dependência 4 milhões no mundo só são dados na só nos Estados Unidos são 2 milhões e meio né nos Estados Unidos com certeza de longe é o país que mais tem pessoas em tratamento e esse número deve chegar a 3 milhões aí com essa reforma do sistema de saúde dos Estados Unidos no Brasil eu vou estar longe disso daí mas a gente teria que tem que fazer parte do nosso menu da opção de criar rede de serviços né dos cuidados primários de saúde até a internação né temos que expandir as possibilidades de recuperação né eu estava tentando falar você tem que oferecer as pessoas tratamentos por si só não basta né as pessoas têm que além da estabilização que o tratamento possa trazer as pessoas têm que ter várias opções de recuperação né só comunidade terapêutica pode ter assistida né grupos terapêuticos você pode fazer clubes com as pessoas que estão em recuperação clubes que não têm álcool né você tem na Itália tem grupos assim né pessoas que estão em recuperação por álcool eles se ajuntam eles formam um clube pra ficar sábado de domingo junto dançando sem álcool né a pessoa em recuperação ela precisa de uma estrutura social onde não se consulta drogas nem álcool nem sempre na vida social normal ela vai encontrar isso você tem que criar redes protetoras né e isso tem que fazer parte do sistema de recuperação a pessoa em recuperação ficar exposta ela não vai facilitar a vida dela né a alternativa já falei em relação ao uso de drogas e prisão e como que é importante para nós melhorar o treinamento profissional e o sistema de informação para melhor tomada de decisão entendeu pra mim esse é o resumo da ONG que é não só eu defendo obviamente né mas os países que estão buscando alternativas consistentes de políticas defendo essas políticas baseadas em evidências não tem essa solução mágica né o que mais me incomoda sinceramente na legalização no debate da legalização é que tem essa falácia de que você vai legalizar e vai resolver os problemas né a criminalização não é a solução obviamente e é muito menos a legalização então aí esse debate me parece muito pobre porque ele não aponta o que ele vai estar fazendo só vamos aqui ficar defendendo ideologicamente a legalização mas enquanto isso gente o que que você faz com os usuários de crack o que que você faz com os usuários de cocaína o que que você faz com os receitas usando maconha eles vão ficar dez anos e anos nesse debate né e não vamos caminhar na ajuda profissional das pessoas por isso que eu acho que é um mau debate paradoxalmente eu experimento dessa palestra aí para falar que é um mau debate mas mas eu acho né e se você não der feito não dá de lutar a política de álcool por exemplo o que que a gente não debate é que o maior problema de saúde pública na área de dependência é que não é álcool isso eu comecei mostrando os lados de álcool então o grande eu já estou acabando hoje a gente foi o grande o grande beneficiário desse debate da legalização chama-se a industrial enquanto você fica debatendo ideologia você não vai estar debatendo por que que você não aumenta o preço do álcool por que que a indústria bebe a maior indústria do Brasil o que que faz dela por que que você tem um milhão de pontos de venda de álcool no Brasil tá por que que a cerveja do Brasil é uma coisa tão barata então o debate da legalização ele acaba ofuscando do meu modo de ver o que que do ponto de vista de saúde pública seria as melhores coisas agora pode que a gente tenha pode ter todos os argumentos científicos e vale a pena ter e vale a pena a gente ler tudo que já foi publicado nesse assunto até para clarificar as escolhas né e até a opinião provavelmente eu acho que a população geralmente é ficar mais imune às falácias que eu acho que nesse conteúdo no conteúdo do debate da legalização mas eu acho que tem um outro tipo de de argumento de argumento final que eu vou falar que pra mim é assim eu chamaria isso de guerra de valores que tipo de sociedade né cada um de nós baseado em nossos valores podendo defender você acha que se você achar que a sociedade tem que ser disponível na droga maconha disponível pra todos sem a criminalização que me parece uma ideia meio romântica pra defender a legalização mas tem pessoas que tem valores e meio que incompatível com essa visão de mundo né e pra mim não impactou o que que o Papa Francisco falou na visita dele em relação às drogas ele fica falando muito o que que o FHC falou porque quem tem que seguir o FHC que é um líder respeitável e tudo mais mas ele é um líder político mas ele é um líder espiritual um líder religioso não importa se uma religião quem quer que seja ele é um líder espiritual que levou dois milhões às ruas não é pouco poder né poder e persuasão de levar duas milhões de pessoas no meio daquela vinha que tinha aqui no Brasil e as pessoas foram basicamente e falavam e o Papa falou algumas coisas que eu achei muito interessante porque eu acho que eu concordei com ele mas mas uma das coisas você vê a igreja católica ela tem valores muito claros em relação às drogas só vou dar um exemplo que eu achei bastante interessante né da Bíblia tudo me é permitido mas nem tudo me convém tudo me é permitido mas eu não deixarei que nada me domine né você vê que na literatura cristã tem valores muito claros eu acho que era aqui enquanto falava isso não era sobre as drogas mas era sobre alguns componentes da vida que que é vale a pena refletir era a primeira coisa era só chupar essa liberdade é permitido todo mundo usa drogas obviamente é tem até a lei contra as pessoas as pessoas usam drogas é permitido não mas nem tudo convém o mas o próprio se você ver a a as palavras do papo do papo ele fala muito claramente eles chamam os traficantes são tantos os mercadores da morte que seguem a lógica do poder e do dinheiro a todo custo a chaca do tráfico de drogas que favorecem a violência e que semeia a dor e a morte exige da sociedade inteira um marco de coragem deixa aqui muito claro isso aí uma parte do nome da legalização defende que o pequeno traficante seja despenalizado também você tem um choque de valores são opções políticas mas é um choque de valores também para você permitir que as pessoas vendam drogas de uma forma cara quando ele foi visitar um hospital São Francisco uma crítica com a dependência química ele fala para um particular santuário do sofrimento humano que é o hospital São Francisco e realmente reconhecendo que que a pessoa que acaba desenvolvendo dependência química ele acaba tendo um tipo de sofrimento com intensidade de sofrimento e ele eu acho que ele fala que você tem que abraçar o dependente químico dar a mão ao dependente químico mas a pessoa tem que fazer a parte dele não é que não é que não me pareceu um um assistencialismo a todo custo mas a pessoa tem que fazer a sua parte no processo de recuperação então nesse lugar de luta contra a dependência química quero abraçar a cada um de vocês que são a carne e tudo mais mas é eu achei que várias manifestações do par e de alguma forma mostrou um pouco esses valores né que de alguma forma deveria estar sendo um pouco política que a gente quer e essas políticas acabam sendo gremiadas né pelos valores da sociedade como um todo então eu tinha mostrado os valores da sociedade como um todo ele não é a favor da legalização mas eu acredito também não gosto de acreditar os valores das pessoas mas também eu acredito no poder das más ideias né que pra mim a legalização é uma má ideia tem pessoas muito ativas né promovendo essa má ideia né eu acho que o maior antídoto da antídoto para as más ideias é a gente se unir de argumentos e não usar os argumentos entreneados pelos valores que acabamos de nós possando obrigado a que é que que é que é que é é que é que é